Ai, que fã essa minha, tá louca? Nossa senhora, isso daí foi motivo de grandes brigas na minha família. Gente, eu não tô falando nada, que não... Ai, meu! É muito louco, é muito louco. Eu falo, gente, não tô surtada, tá tudo bem. Oi, gente! Mais um Na Palma da Mari, no ar, dessa vez, com uma pessoa que eu sou muito fã. E eu acho que a gente é muito parecida. A gente vai, enfim, conversar bastante aqui. Vai virar uma grande conversa. Na verdade, todos os episódios Na Palma da Mari acabam virando uma grande conversa. Você que assiste sabe como é o caos, a bagunça e a diversão que a gente tem aqui nesse espaço muito legal no YouTube de CNN Pop. Deixa o comentário aqui, dizendo quem vocês querem que eu receba aqui, na nossa salinha. Hoje, eu tô com Carol Pinheiro, jornalista criadora de conteúdo, influenciadora. Carol, tô muito feliz de te receber. Ai, que fã essa minha, tá louca? Eu tô mentindo? Ai, mas eu que só sou. Eu tô mentindo, pergunte aqui atrás. Eu falei pra produção, falei, falei, gente, Carol é incrível. Por quê? Carol tem um estilo de presença de tal que eu me identifico muito. Que é não perder quem você é. E é muito fácil perder quem a gente é. Quando você começou a falar, é muito fácil? Eu falava, não, é muito difícil. É muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. Enfim, vamos começar lá de trás, Carol, primeiro. Você é jornalista também. Você trabalhou na Capricho muitos anos. E você fez um movimento que hoje é um movimento que muita gente ainda não tem coragem de fazer. E você fez lá atrás. Que é largar a carteira assinada. Convênio. Não, o quê? Nossa senhora. Isso daí foi motivo de grandes brigas na minha família. Trabalhar na internet. O que que é isso? Sério, meus pais, assim... Nossa, foi um choque, assim. Eles achavam que eu tava louca. E você tava, um pouquinho? Não tava. Tava muito consciente. Cara, eu não consigo fazer as coisas, assim. Tava muito... É... Eu não sou uma pessoa que me plane... Eu não me planejo muito na vida, assim. Inclusive, pro trampo mesmo. Eu não sou uma pessoa que, tipo, faz grandes estratégias de marketing. Eu não sou assim. Eu sou uma pessoa que eu vou vivendo, vou sentindo e vai acontecendo. É... Mas eu não conseguiria dar um passo desse sem... Tá muito certa, assim, do que eu tava fazendo, sabe? E a gente... Quando a gente tá vivendo uma situação, a gente sabe. Eu tava vendo o que tava acontecendo com o mercado editorial. Eu tava vendo isso todos os dias. E eu sabia que ia dar ruim. Eu sabia que não ia mais ter revista, entendeu? E aí eu fui sacando, pensando... Eu acho que eu demorei muito, tá? Eu fiz o movimento. Eu saí, pedi demissão. Eu saí fazem 10 anos. Mas eu acho que ainda demorei. Eu podia ter feito isso uns 5 anos antes. Sério? É. É... Então, eu fiz quando eu tive... Assim, certeza a gente não tem de nada. Mas quando eu tive, assim, uma sensação de segura, não sei, sabe? E a internet não era, obviamente, o que é hoje. Era um território muito desconhecido. Já tinha, obviamente, 10 anos atrás. A gente já tinha nomes consolidados na internet. Mas era um ou outro. Uhum. Você tinha um plano? Você falou que você não é planejada. Mas você tinha alguma coisa do tipo... Tá, eu vou trabalhar com maquiagem e vou ter o meu perfil... O Instagram já era o que é hoje. Não. Ele existia, mas ele era o YouTube. Ah, YouTube. Mas você já tinha esse plano maquiagem. É aqui que eu vou... Vou me consolidar como uma... Uma persona digital. Até porque eu não acho que... Eu acho que eu até... Eu gosto, modéstia a parte, entendo muito de beleza perto do quanto de conteúdo eu faço sobre isso, assim. Eu acho que eu gosto muito mais do que eu faço em conteúdo sobre isso. Eu tinha muito claro na minha mente que... Eu saí da redação da Capricho, Como editora de comportamento. Então eu tinha muito claro na minha mente que eu queria seguir essa linha. Então, se fosse lá o que eu fosse fazer... Então falar sobre beleza, falar sobre maquiagem, falar sobre viagem, falar sobre qualquer coisa... Teria que ter o viés de comportamento. Comportamental. Pra fazer sentido dentro do que eu acredito. Então eu acho que era esse meu norte. Mas eu não tinha nada planejado. Nada. E como paga a conta? Então. Então. Eu fui juntando um dinheirinho. Eu tinha um carro. E aí eu vendi o carro. Então tinha a grana do carro. O dinheirinho guardado. E eu pensei... Bom. Eu tenho que começar a ganhar algum dinheiro até X meses depois de sair. E aí eu lembro que... Sei lá. Três meses. Eu tinha três meses pra construir. Porque já era um caminho construído. Meu blog já existia. Eu ainda não tinha ganhado dinheiro nenhum com isso. Porque eu não podia. Porque eu era uma jornalista contratada da Editora Abril. E naquela época eu não podia ganhar algum dinheiro. E assinar coisas que não fossem... Né? Salido. Trampo. Então eu lembro que eu tinha esses três meses. Quatro meses aí. E comecei a ficar desesperada. Assim. E eu tinha minha sócia. A Maki. Que ainda é minha sócia até hoje. Que também trabalhava na redação. Ela era designer. Da Capricho. E aí... Eu lembro de falar... Maki. Deu ruim, cara. Ó. Faz dois meses. Eu cheguei a um real. O que eu vou fazer com o aluguel? Como é que eu vou fazer? E aí eu lembro dela falar assim... Você acha? Então eu vou abrir aqui o YouTube. Eu vou deletar. Aí você procura um frila de jornalismo. E calou. Você não precisa mais ficar nervosa assim. Aí eu fiz... Quê? Não. Pera. Vamos dar mais um mês. Ela fez porque ela me conhece. Entendeu? Ela sabia que era uma ansiedade. E aí... As coisas aconteceram. Foi exatamente isso. E é muito maluco. Porque hoje... Você é uma das grandes influenciadoras que... Enfim... Estão na internet hoje. Há muito tempo. Você é uma das mais antigas também. E muita gente quer fazer esse movimento. Muita gente quer ir pra internet. Você acha que ainda tá no momento? Você hoje... Vamos supor que você estivesse ainda na redação hoje. Olhando pro mercado do jeito que tá. O mercado... A gente pode dizer um pouco saturado também já. Você faria esse movimento de novo? O que é muito louco. Porque pra mim... O mercado que tá acontecendo aí há 15 anos... Ainda é muito novo. Pô... É muito novo. Tá saturado porque... Puta... Não existe uma regulamentação. Não tem certo e errado. É terra de ninguém. Tem muita gente fazendo coisa errada. Fazendo merda. E aí todo mundo paga por todo mundo. E você vira uma coisa só. Esses dias eu respondi uma pergunta no Instagram que me perguntava mais ou menos isso. Eu acho que é impossível dizer se eu faria esse movimento. Porque... Sei lá. Depende de tantas coisas. Mas essa coisa de haver espaço e tal. E eu postei. E eu até recebi algumas delas meio bravas comigo. Porque... É um lugar em que eu não consigo mais dizer... Ai, acredite nos seus sonhos. É difícil, né? Porque... Tem muitas coisas que fogem do controle, né? Da pessoa. Não é uma fórmula exata. E assim, de fato, é um mercado... Tem muito espaço. Sim, é lógico que tem. A gente vê pessoas acontecendo, viralizando, existindo. Todo dia, ó. Tem alguém novo que tá bombado, pegando milhares de jobs. E não sei se essas pessoas vão perdurar. Se vão ter um trampo a longo prazo, sabe? Mas tem pessoas acontecendo na internet todos os dias. Então eu acredito no espaço. Mas eu não consigo acreditar que... Você consegue isso hoje fazendo igual a todo mundo, entendeu? Tem que ter alguma coisa. Alguma... Não sei. Alguma coisa. Algum jeito que você vai fazer. O seu jeito. Você. Não sei. Mas alguma coisa tem que ser diferente. Se não, as chances são muito menores, sabe? E não fica sustentável também, né? Lá. Se você não conhece o trabalho da Carol, a Carol, recentemente, entrou na lista dos influenciadores mais admirados pelas marcas numa pesquisa Influence Marketing Scope. Chiquérrimo. E você postou um vídeo que eu dei muita risada. Um elogio. Comemorando. Dançando. Porque, Carol, a gente tá falando de um perfil grande, mas o seu perfil não é um perfil gigantesco. Imagina, gente. O que é isso? Você tem um milhão e poucos de seguidores. A gente nessa lista com 50 milhões, sei lá. Por que você acha que isso aconteceu? Qual que é o cuidado que você tem justamente nessa relação? Ó, primeiro que, assim, é uma lista e uma pesquisa feita por um instituto muito sério, internacional. O bagulho, tipo, pra mim foi um choque, assim. Quando eu abri, vi e falei, quê? E o maior choque foi porque eu não sou uma pessoa que, eu não esperava que as marcas fossem falar isso de mim, me botar nessa lista, porque eu sou chata demais com os meus jobs. Cara, eu peço reunião com a marca, eu não concordo com o briefing, eu faço e eu sou muito séria. Então, eu cumpro a agenda lindamente, eu sei que vai virar, é isso, assim, eu sei os motivos, né? Eu sei que, pensa numa marca, Mari, eu já trabalhei. Não é louco? Assim, a infinidade, é bizarro. Eu já trabalhei com quase todas as marcas, assim. Claro, tem uma ou outra que não, mas assim, é surreal. Eu já, mano, já trabalhei com marca de Kiwi, a marca de, sei lá, sei lá, sei lá, sabe? É muito louco. E eu sei da minha entrega, eu sei, eu sei que, se eu tô fazendo, eu sempre digo isso, né? Acreditem em mim. Gente, já fiz reunião com gente muito importante, de multinacional, e a pessoa lá, assim, bem mais velha que eu, eu vou falar, não, não, e eu vou falar, acredita em mim, acredita em mim, sabe? Eu lembro de uma coisa fatídica, assim, eu não gosto de trabalhar com roteiro, e é uma coisa que virou meio que uma coisa que todo mundo pede, todas as marcas, quando fecham o trabalho, te mandam um briefing e pedem um roteiro desse trabalho que você vai entregar. Eu não gosto, o que não é óbvio, porque eu sou uma jornalista, e eu sei fazer roteiro, então faria sentido, mas eu acho que o roteiro, acontece duas coisas com ele que me fazem não curtir. A primeira é me engessar, né? Uma vez que eu escrevi um roteiro, eu fico engessada naquilo ali, e a segunda é, eu não surpreendo a pessoa quando eu entrego meu conteúdo, porque ela já sabe o que ela tá esperando. E eu lembro da primeira vez que eu consegui não entregar roteiro pra Disney, eu tava fazendo um job pra Disney, e aí, não, mas tem que entregar roteiro, e eu falei, não vou entregar roteiro, não, tem que entregar roteiro, não vou entregar roteiro, fiz uma reunião, eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, como é a primeira vez que vocês estão trabalhando assim, eu vou entregar o conteúdo sem roteiro, se vocês não gostarem de qualquer coisa, eu gravo tudo de novo, tá bom. E, óbvio, deu super certo, sabe? Eu sabia. Então, tá nessa lista, não me surpreende por esse lado, porque eu sei da entrega, eu sei da verdade, eu sei do engajamento que aquilo tem, eu sei disso, mas me surpreende porque eu não sou a pessoa que, aparentemente, ao meu ver, é a mais simples, assim, pra trabalhar. Tipo, ah, manda um briefing, ela vai entregar exatamente o que tá aí, fechou. Não, não vou. Porque você tem você como valor hoje, né? É, é tudo que eu tenho, é a coisa mais importante, sabe? E se você não entende muito como funciona o mercado de influência, essa relação marca e influenciador, e eu me identifiquei muito com tudo que você falou, ela é uma relação muitas vezes a toque de caixa, que é, chega um briefing, que é o pedido da marca, pra você produzir um conteúdo, e aí você precisa escrever um roteiro detalhado, com as falas que você vai colocar naquele vídeo exatamente, a marca aprova, te devolve, você grava o vídeo exatamente como tá no roteiro, manda pra marca aprovar de novo, e nesse vai e volta, é um processo extremamente burocrático e que justamente engessa, muitas vezes, o criador e não abre espaço pra surpresa, não abre espaço pra novidade, pra criação, muitas vezes, mas é muito difícil ser resistência nesse meio. Esse papo vai ser ótimo, porque eu adoro falar de mercado de influência e porque eu também sou jornalista, e eu acho que, e eu sempre falei isso, a base do jornalismo ajuda muito a gente dentro desse mercado. Não tenho a menor dúvida, você não tem a menor dúvida, inclusive, eu acho que não só ajuda, no meu caso, foi fundamental, e não só o jornalismo, mas já ter trabalhado antes. Cara, eu, em várias situações, em várias reuniões, em vários cenários profissionais, assim, eu recebo um feedback, né, dessas empresas com as quais eu trabalho, do tipo, a gente nunca trabalhou com alguém tão profissional, e eu falo, gente, eu não tô falando nada, que não, o mínimo, é o mínimo, galera, entregando o negócio no prazo, oi, sabe assim, é muito louco, é muito louco, eu falo, gente, por que isso, eu acho que tem muita gente nesse mercado que começou tão novo, que nunca nem teve um trabalho antes, e eu acho, eu vou falar uma coisa que é ousada, mas eu acho que o grande motivo de muita gente que trabalha com isso tá vivendo um grande surto, burnout, odeio trabalhar com internet, não sei o que, é porque essa galera caiu nesse lugar, nunca teve um outro trabalho, sabe, tipo, às vezes eu me vejo em situações que eu falo, gente, tá, isso aqui não é legal, né, tô vivendo aqui uma situação ruim, mas vai lá, pega lá o busão pra ir trabalhar, vai lá, pega não sei quando, não sei o que, vai, responde pra chefe chato, insuportável, pra você ganhar menos do que, não sei quem, e pedir aumento, você entende? Tipo, eu acho que a galera, às vezes, cai nesse mundo tão novo, que não tem uma vivência necessária pra entender algumas coisas profissionalmente falando, e aí vira uma insatisfação, sabe? Então pra mim, assim, eu olho e falo, gente, tá tudo ótimo, não tô surtada, tá tudo bem. E tira o pé do chão muitas vezes, porque aí você tá nesse mundo em que te oferecem grana, isso, fama, acesso às coisas, festas, você vai encontrar a Anitta, sei lá, e aí você fala, cara, eu tô vivendo um sonho. E aí, é isso, você não tem uma bagagem anterior que te faz, tipo, eu vou te dar um exemplo assim, ó, bobo, bobo, mas que faz muito sentido. Toda vez que eu vou fazer um trampo, que é em estúdio, e tem uma agência, e é uma equipe grande, enfim, as pessoas perguntam, ah, tá, perguntam pra pessoa que trabalha comigo, né, o que que a Carol quer comer, o que que ela quer? E eu fico, tipo, gente, qualquer coisa que tiver lá, tá ligado? Porque rola essa coisa da celebridade, mas eu não sou uma celebridade, eu não sou uma celebridade, e eu não me vejo assim, nunca quero me ver assim, e se acontecer isso aí deu errado, sabe? Eu sei que acontecem coisas, você para na rua, tira foto, eu sei, mas até quando eu vou em um evento, eu não quero segurança comigo, sabe? Tipo, para, não, não, minha relação com essas pessoas que estão ali pra me ver, não é, é outra, não é essa relação que eu quero construir de celebridade, sabe? Então, aí, quando você começa assim, eu acho, talvez você fale, hum, tô aqui do lado da Anitta, tô, hum, talvez, acho que é meu lugar, acho que eu sou uma celebridade, sabe, e aí, você não sabe o que faz o que? É, talvez eu seja melhor que a outra pessoa, né, você começa a perder um pouco a noção da realidade. Exatamente. Nossa, faz todo sentido isso, porque é mais uma comunidade do que qualquer outra coisa, né, que você cria. Eu lembro uma vez que me convidaram pra um evento também, a mesma coisa, o que a Mari quer comer, não sei o que, ah, a Mari quer um maquiador e tal, falou, gente, eu chego pronta. Eu também, eu também, óbvio. Faltando cinco minutos pra começar, estarei prontíssima. E sabe o que eu tô fazendo? Estudando o que que eu vou fazer aqui nesse rolê, eu não tô, você tá entendendo? Você perde tempo com maquiagem, fica lá, não, galera, vamos otimizar aqui, ó, você tem filho, você tem que voltar, sabe? Não, exatamente. Teve algum trabalho que mais te feriu por você sem quem você é? Alguma coisa que você falou, cara, aqui não tem nada a ver comigo, não vai rolar e... Ó, Mari, eu acho que todos esses que passaram pelo meu caminho, eu tive muita sorte de recusar. Claro, já fiz coisas das quais me arrependo hoje, porque vão acontecendo coisas na vida, que aí você vai descobrindo algumas coisas sobre as empresas, mesmo pesquisando muito, acontece e aí você fala... Ela deleta o vídeo e segue a vida, sabe? Então isso já aconteceu. Mas de ferir quem eu sou, eu acho que eu tive muita sorte e sabedoria de sacar e não. E resisti mesmo, porque é isso. É tentador, né, Mari? Grana, é... Às vezes até um alcance, né, uma coisa grandiosa e aí você respira e fala, não, isso aqui vai ferir quem eu sou. Não. Não. Tem certeza? Tem. Não. Porque quando você trabalha você com você mesma, você precisa tomar decisões sozinha e colocar na balança dinheiro, porque sim, a gente precisa pagar as contas e credibilidade, relevância, identidade, tudo o que você é, o que vale mais pra você. Tem gente que vai pra cá, tem gente que vai pra cá. É isso, é isso. E eu acho que tudo isso, o fato de ser jornalista, de já ter trabalhado no mercado de trampo, de trabalho antes, não ser tão nova, então todas essas coisas contribuem pra ser um perfil mais profissional mesmo. Tipo assim, é isso. Eu acho que as marcas gostam de trabalhar comigo porque eu entrego. Se eu topei fazer esse job, eu vou entregar. Eu vou entregar. Entendeu? Eu sei disso. Porque é isso. Porque a relação que eu tenho com a minha comunidade de pessoas que me seguem é real. É real. E eu sei que elas vão entender, vão comprar a causa, vão... Eu não preciso, sabe? Eu não preciso dar presente pra essas pessoas, não preciso fazer sorteio pra elas. Eu não preciso... Sei lá, ficar implorando. Por favor, comenta lá, né? Dá uma força aí. É muito, sabe? Não. Porque tá construído, é construído, é sólido, é troca, sabe? E dá pra viver de internet hoje? Ai, eu amo. Corta pra 10 anos depois. Pô, dá demais. Dá muito pra viver de internet. Não rola aquele medinho, tipo, ai, mês que vem, tá difícil. Então, esse medo, eu acho, eu já falei muito disso na terapia, e eu acho que o único jeito de não sentir esse medo é ser herdeiro, tá? Porque se você não for herdeiro, não importa o que você faça nessa vida, se você tá aqui dentro, aqui com toda essa galera que trampa, se você trabalha com internet, se você trabalha ali, no prédio ali do lado, pode ser que mês que vem... Maravilhoso, esse ponto de vista. No fim, é isso. Cara, se a gente não tem, não é herdeiro, não tá... Até tem muito herdeiro que sofre também, né? Mas assim, né? É isso. A não ser que você esteja herdeiro, você... Mano, você pode se lascar. Sabe? Então... É, e o medo de não ser relevante, Carol, você tem esse medo? De se reinventar, sabe? Sim, eu já vivi algumas fases, né, que eu tive que me reinventar. Pô, eu comecei há 10 anos, até mais de 10 anos, 10 anos pós-redação, né? É... Tive filho, casei, né? E eu não tenho esse medo, porque... Primeiro porque eu acho que é isso, se você tem uma base que é construída numa troca sincera, as pessoas vão mudando com você. E tudo que acontece no mundo, acontece no mundo das pessoas também, sabe? A gente viveu uma pandemia, por exemplo, lá todo mundo vivendo a mesma coisa. Aí eu tive filho, pô, tem muita gente vivendo a mesma coisa, casei, todo mundo. Você entende? Então eu acho que eu não tenho esse medo, assim. Às vezes dá um tilt na cabeça, assim, e você fala, opa, pra onde vou? Vamos pôr aqui no GPS e recalcular a rota, sabe? Tipo isso aqui. Sabe? Porque é isso, sempre estudo de alguém diferente na internet. De repente, tá todo mundo fazendo um vídeo assim, ó. Ah! Mano, eu não vou fazer isso. E aí, fudeu, se eu não fizer isso, será que vai dar tudo errado pra mim? Porque agora é isso que dá certo na internet? Então dá uns tilt, entendeu? Dá uns tilt. Mas aí você vai entendendo, sentindo, sendo muito honesto, conversando com as pessoas, com quem te segue, com as pessoas do meio, né? Respeitando você mesmo, fazendo muita terapia e vai rolando. Até agora tá rolando. Porque é isso, né? As pessoas, às vezes, sentem essa ansiedade pra fazer o vídeo. E assim, não tem nada de errado com o que você tá fazendo. Mas não é a sua estratégia, não é o seu posicionamento. Eu vou me ferir, porque eu não acredito nisso. Pra mim, pra mim, cara. Eu não tô dizendo que, eventualmente, eu não passe um vídeo desse na minha timeline e eu paro pra ver a pessoa abrindo a caixa. Talvez. Você tá entendendo? Mas eu não consigo fazer isso. Não é natural, não é legal. Pra mim... Então aí você vai... Né? Aí é isso. Outra coisa que eu acho muito legal de você é que, por exemplo, você falou que você casou, teve filho e tudo mais. Mas você não transformou a sua vida na maternidade. Não. Porque essa é uma questão. Eu não sou mãe ainda, mas vejo muitas amigas minhas que acabam perdendo um pouco a noção de quem elas são quando o filho nasce. Será que eu sou sua mãe? Será que, enfim, agora eu perdi totalmente a minha identidade? E você conseguiu manter a Carol. Claro que você fala sobre maternidade também, mas é uma parte da sua vida. E tem muita gente que acaba virando só maternidade. O que você colocou na balança quando o seu filho nasceu? Quando eu engravidei, Mari, eu não tenho problemas nenhum de falar sobre isso. Apesar de saber que, aos olhos de algumas pessoas, pode ser mal interpretado. Eu não gostei de ficar grávida. Eu não gostei, eu não curti. Foi doloroso, foi... Foi doloroso. Eu achei doloroso, assim. Eu não curti. E quando eu descobri que... Ter filho nunca foi um sonho da minha vida, assim. Mas eu simpatizava com a ideia, mas não era sonho da minha vida. E aí, quando a gente casou, eu e meu marido, eu falei... Ah, e aí? O que a gente faz? Ah, eu vou parar pelo aqui. Nunca vou fazer nada pra engravidar. Se vier, veio. Se não vier, porque não era pra vir. Beleza. Quatro meses depois eu engravidei. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu lembro da sensação de pânico. E se eu não gostar? E se eu não gostar? E se eu não gostar de ser mãe? E se eu não gostar dessa criança? E se... Meu Deus. Tudo isso que eu sentia. Minha vida. Acabou. É isso. Minha vida. Acabou. Agora eu vou ter que viver outra vida. Eu tenho vontade de ir lá. Há quatro anos atrás. Meu filho tem três anos. Então, a época da gravidez e tal. De abraçar. E falar... Calma. 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 Volta. Volta. É isso que eu tenho vontade de fazer hoje. Porque é verdade. Aquela vida não existe mais. Mas eu não assento nada desse universo, dessa galáxia. Eu quero voltar pra aquela vida. Porque o Manuel, que é meu filho, é a melhor coisa da minha existência. Essa... O que eu sinto... Eu zerei. Juro. Juro. Eu não troco nada, nada nesse universo. E eu acho que muito disso é porque eu consegui não me perder. Eu continuo fazendo as minhas viagens. Eu trabalho. Eu faço as minhas coisas. É claro que eu consigo fazer isso. Porque eu tenho uma rede de apoio incrível. Porque eu tenho um pai. Meu marido é um pai presente. Eu tenho uma rede de apoio incrível. Que é uma rede de apoio familiar e também profissional. E tudo isso tem muito a ver com o fato de ter planejado esse momento. Tipo, eu esperei fazer 32 anos. Ter uma condição financeira melhor. Enfim, sabe? Então, foi tudo meio não planejado. Planejado, sabe? E essa coisa de se perder, assim, é um grande medo que eu tinha. Desde o dia... Desde antes de engravidar. Desde o dia 1 da gravidez. E assim, é muito louco. Tipo, eu não tinha relação com a minha barriga, assim. Eu lembro de uma sensação... Logo depois que eu pari, meu filho ficou 10 dias na UTI. E eu ficava indo de 3 em 3 horas amamentar ele na UTI. Foi insano. Era pandemia. Foi insano. Eu tive um parto super difícil, enfim. E eu lembro de uma hora, assim, estar andando. Parar e falar... Que alívio. Tô sozinha de novo. Olha que... Que coisa, né? No entanto... Eu amo esse garoto. Eu amo ser mãe dele. Eu amo ser mãe dele. Eu amo. A gente tá planejando agora uma viagem. São nós dois. Que legal. A gente se diverte. Eu... Eu gosto de ensinar as coisas pra ele. Eu gosto do jeito que ele me faz enxergar o mundo. Tipo, é a melhor coisa. É sério. É louco isso. Porque eu vi as pessoas falando esse tipo de coisa. Ah, é amor maior do mundo. E eu falo... Ai, gente... É real. É real. É real. E conseguir isso sem me perder... Que é uma coisa que eu não queria. Porque eu acho, Mari, que acontece o seguinte. Muitas mulheres que vivem esse processo decidem, optam por vivê-lo. Porque é tão intenso que você acaba escolhendo isso. E tá tudo bem. E é uma coisa que eu só aprendi depois de ser mãe também. Eu julgava muito mulheres que faziam isso. Que se perdiam delas. Que largavam o emprego pra cuidar do filho. Eu julgava demais. Eu não julgava demais. Porque eu realmente acho que é um momento tão intenso. Maternar é uma coisa tão intensa que você tem todo o direito de decidir isso. E ainda mais, a gente acha que a pessoa tá se perdendo dela. No fim, ela tá se achando. E a gente nem sabe tá julgando, entendeu? Mas eu só descobri isso depois de virar mãe. É muito único, né? Um processo muito único. E como é criar um filho sendo uma pessoa pública hoje? Você tem algumas preocupações? Tem alguns desafios. Como que você explica pra uma criança de 3 anos que uma pessoa vai me abordar na rua e sabe meu nome, mas eu não conheço essa pessoa? Como você explica pra uma pessoa e falar Oi, Manoel! E ele não sabe quem é. Ele também, eu também não sei. Tem alguns desafios, assim. Mas aí, novamente. Esse meu trampo na internet também é uma... Quando eu digo que é uma troca, é muito real. Porque eu converso com essas pessoas todos os dias. E eu posso falar o que eu quiser pra elas. Isso é muito poderoso. E eu faço o quê? Eu uso isso a meu favor. Então, o que eu faço? Eu faço com que aquelas pessoas entendam qual que é o meu pensamento e meu posicionamento sobre as coisas da minha vida e do mundo. Então, se você escolhe ficar aqui, eu respeito vocês, me respeitem. E isso rola lindamente. Nunca uma pessoa pediu pra tirar uma foto como ela não é. Sério? Nunca. Porque eu falo isso na internet. E se pedir, a pessoa sabe... Se ela me segue, ela sabe o que eu vou responder. Pô, mas ele nem sabe. Ele nem consegue dizer se ele quer ou não. Deixa ele decidir, hein? O dia que ele decidir, ele vai tirar a foto. Então, acho que as pessoas... Sabe? Respeitam o espaço. Essa é a diferença desse trampo de ser uma celebridade escalonada pra... Entende? É isso. Não é. Não é real. Eu não sou uma serenidade, entendeu? Eu tenho um nicho de pessoas que me conhecem, que conhecem meu trabalho, que me acompanham de uma forma diferente, sabe? E como você trabalha dentro de você? Qual é o limite pra expor ou não ele? Em quais situações? Então, essa foi uma conversa que eu e Arthur, meu marido, a gente teve muito, assim, antes dele nascer, depois dele nascer. E a gente tem sempre, assim. É... Também é outra coisa que é muito fácil cair na tentação. Porque, comercialmente falando... Nossa. Cara, dá pra você fazer uma grana louca. Maravilhoso, né? Você fica, nossa senhora, pra você se deslumbrar. E aí, exatamente. E pra você, sabe, até onde, assim. Então, eu entendo que qualquer... Que agora são escolhas que a gente faz por ele. Porque ele não é capaz de escolher. E eu entendo que qualquer escolha que a gente fizer, ele pode não gostar no futuro. Ele pode não gostar no futuro se a gente resolver nunca mostrar o rosto dele. E falar, por quê? Por que vocês fizeram isso comigo? Ele pode se revoltar se a gente mostrar só um pouquinho. Ele pode se revoltar se a gente fizer da vida dele um reality show. Ele pode se revoltar. E aí, ele vai fazer o quê? Terapia. Então, é uma culpa que eu já não carrego mais, assim, sabe? Porque no começo, você fica assim, meu Deus. Se o meu filho me odiar, pô, tô expandindo por ele. É o que eu achei, conscientemente, que era o melhor pra ele. E tô acreditando. Se ele não gostar, a gente vai conversar. E eu vou explicar meus pontos. E isso é tudo que eu posso fazer. E aí, o que a gente decide, né? Como é que a gente... Eu e meu marido, como é que a gente entende isso? A gente entende que ele nunca vai ser a principal coisa. Então, se você abrir meu feed no Instagram, você vai ter que dar uma procurada pra achar. Você vai achar. Ele tá lá. Ele é um personagem ali. Mas ele não é a personagem principal. Não é essa criança, não é... Esse perfil não é dessa criança. Ele não aparece todos os dias. Eu tenho alguns cuidados do tipo não expor ele em situação de vulnerabilidade. Então, se ele tá chorando, eu jamais vou mostrar. Se ele tá sofrendo, se ele tá... Não. Sabe, assim, esse tipo de foto tá no grupo da família. Né? Não tá na internet. Isso não. Isso não. Sabe? E aí, a gente vai entendendo, vendo... É isso. Isso vai me... Se eu postar isso aqui, eu vou me sentir bem? Dando as outras pessoas vendo isso? Vou. Então, não faz sentido. Se eu postar isso, será que vai me ferir? Pode ferir a ele? Então, não. E assim, a gente vai seguindo, sabe? Recentemente, rolou aquela trend das crianças falarem palavrão no banheiro e muita gente deu risada e muita gente falou, galera, isso não é legal, assim, porque você tá expondo a criança justamente numa situação extremamente desconfortável. Como você viu isso sendo mãe? Então, o primeiro vídeo que eu vi, que eu acho que é o mais famoso das duas garotas, é, eu... Na hora, a minha cabeça já é treinada, assim, né? Porque eu trabalho com isso. Então, a minha cabeça, na hora, vai pra problematização, assim. Na hora, assim. Problematizei na minha cabeça na hora. E aí, pensei, vamos ver as proporções que isso vai tomar. E como qualquer trend, viralizou e, de repente, tava todo mundo postando o filho falando palavrão. Que, às vezes, nem era palavrão, né? Mas, é... Eu acho muito dúbio, assim, porque, ao mesmo tempo, que é fofo. Porque você vê uma inocência ali, é fofo. É muito problemático, ó. Né? É... Eu... Tem coisas das quais eu não tenho resposta. Maren, na minha cabeça, eu fui... Pra problematização, eu jamais colocaria o Manuel nesse lugar. Eu vi um... Um desdobramento desse vídeo, que é até muito legal. Que o pai, o responsável, deixa a criança e fala assim. Agora, quando eu sair, você vai falar... É... De todos os nomes que chamam você. De tudo que você acha que você é. Né? O que você acha que você é? Aí, o pai sai e a criança fica corajoso. Ai, que amor. Forte. Inteligente. É muito fofo. Mas eu nunca faria isso com o Manuel. Eu entendo que não é ao vivo. Eu posso fazer e decidir não postar ou postar. Mas eu entendo também que é uma... Talvez ele não queira... É muito complexo. É muito complexo. E é isso, né? Cada mãe, cada pai sabe o que faz, né? Também... Ó, dificilmente... Eu só não digo nunca, porque nunca diga nunca. Dificilmente eu vou... Eu vou publicamente criticar um pai e uma mãe por algo que expôs o filho na internet. Eu posso fazer isso no meu íntimo, né? Comentar coisas com os meus amigos, com a minha família. Tipo, ah, você viu fulano? Isso sim. Mas publicar, criticar, tornar isso... Eu não tenho esse direito. Tem uma questão agora que me veio, que é... Você, hoje, é uma pessoa da internet. Você construiu a sua carreira na internet e tem várias discussões em torno disso. Esses dias eu tava vendo uma discussão no Twitter. Eu chamo de Twitter ainda. Ah, é óbvio. Com sorte de Deus, Twitter. Que era uma discussão sobre como as crianças nascidas nessa época, hoje, tão começando a crescer, a virar adolescente e tudo mais. E a gente vai ver o efeito disso. E você é uma pessoa da internet e você cria um filho. Como é que você equilibra isso? Aquela coisa do... Filho, você não vai ver YouTube agora, mas mãe, você trabalha com isso? Então, meu filho ainda é pequeno, né? Ele tem três anos. A gente tem limites, assim, tipo, o Manuel não assiste televisão todos os dias. Não pode. Ele só pode ver tela. Ao cenário de semana, quando não tem aula. Mesmo assim, tem um tempo. Mesmo assim, tem coisa que sim, coisa que não. E a minha explicação pra ele, aos três anos, em que a argumentação dele ainda é pequena, apesar dele ser o rei do porquê. Juro por Deus. Eu acho que ele fala uns 398 porquês por dia. É bizarro, assim. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E aí, às vezes, a gente fica sem respostas. Que fala, meu Deus, sabe? Porque isso é coisa de adulto. É a pura verdade. Uma criança não tem discernimento ainda pra muito do que tá sendo exposto ali. Então, isso não é uma coisa pra criança. Acabou. Quando eu falo isso, juro, gente, quando eu falo isso pra ele, ele faz... Ah, tá. Pode ser que daqui a uns anos, muito provavelmente, ele vai questionar. Quando ele tiver sete anos, oito, sei lá, se vai existir, sei lá, com quem vai ser do mundo. E aí, a minha explicação pra ele vai ser um pouco mais profunda. Mas, por enquanto, filho, não é legal um menino de três anos mexer nisso. Não. Não. Você lançou um livro, inclusive a Carol trouxe... Aham. O livro. Que é um livro com histórias de amor. É. Por quê? Eu gostaria de saber também, não sei, porque eu quis saber. Falta com a romântica. Tipo, você adora uma história de amor, você acredita... Óbvio, você é casada, mas você acredita naquele amor romântico? Eu acredito... Ó... Eu tenho uma filosofia, assim, de vida, assim, que eu acho que a gente é. A gente é o que as pessoas vão falar sobre a gente, pensar sobre a gente quando a gente não existe mais. Quando a gente morrer. A gente é isso, cara. Ou quando a gente... Principalmente quando a gente morrer, mas quando a gente não estiver mais presente, por algum motivo. A gente é isso. A gente é o que essas pessoas vão falar da gente, senão a gente não vai existir. Se você morre e ninguém nunca mais lembra de você e fala de você... Então, a gente é... Pra mim, na minha visão de mundo, a gente... E o que faz as pessoas lembrarem de você? Falar de você? Relações. Então, eu sou uma... Eu sou uma apaixonada por relações humanas. Sejam elas românticas, sejam elas de amizade. Amorosas. Tem muitas relações amorosas que não são românticas. Sejam elas familiares. Eu sou uma entusiasta das relações, assim. Então, eu acho que esse livro foi por isso, sabe? Eu gosto de comédia romântica. Eu gosto. Eu não sou uma pessoa muito romântica. Eu sou um pouco. Eu adoro contar histórias. Ouvir histórias. Eu adoro. Eu digo no livro que eu sou uma ouvinte do amor. Você começar a me contar aqui? Acabou. A gente vai ficar aqui, ó. Cinco horas e eu vou perguntar tudo. Eu vou começar a perguntar. Eu adoro. Mas é mais do lugar de relações humanas, assim. Pra mim, elas são fascinantes. O que faz uma pessoa se conectar com outra? E por que com outra pessoa não se conecta? E aí, o que faz sair dessa relação? Grandes ideias. Tipo, é isso. É isso. Você entende? Então, eu acho que é desse lugar, assim, que veio esse livro. Eu tô escrevendo um livro agora pro meu pai. Meu pai faleceu. Grande amor da minha vida. E você falando sobre quem a gente vai ser quando a gente não estiver mais aqui. Eu lembro uma vez que depois que ele morreu, eu fui na padaria. Na padaria que ele ia com a minha mãe e tal, não sei o quê. E aí, encontrei. A moça do caixa, ela perguntou pra mim. Ah, como é que tá a sua família? Então, o seu pai. Eu falei, ah, meu pai morreu. A mulher começou a chorar. Sim. A mulher do caixa. E ela falou pra mim. Ah, eu vi. Eu encontrei seu pai algumas vezes aqui. Mas eu nunca vi um sorriso tão encantador. Um bom dia tão feliz. E aí, toda vez que eu falo sobre ele, eu fico pensando, cara, eu quero ser que nem ele quando eu não estiver mais aqui. É isso. Não tem ninguém que fale mal. Não tem ninguém que... É sempre uma coisa de paz. Você é o que as pessoas falam de você quando você não tá mais. Se você é uma pessoa escrota, que maltrata os outros, que não valoriza, sabe? As pessoas não vão... E a gente tá falando de uma pessoa que, supostamente, ele não tinha uma relação. Não. A pessoa do caixa da padaria. Mas não importa. Era uma relação que ele tinha. É? Se entende. É isso. Relações humanas. Gente, não é à toa que a gente tá aqui ao mesmo... Você já pensou nisso? Já pensou nisso? Meu filho... Eu olho pra ele e falo, cara, onde é que você tava que você não existia? É muito maluco. E aí, por que que ele existe agora? A gente vai explicar isso agora aqui, Carol, pra gente. Que era só? Vamos explicar por quê? Não vai estar dando numa próxima, a gente que tem. Mas você entende? Por que que a gente tá no mesmo lugar ao mesmo tempo e a nossa história cruzou? Tipo, mano... É muito maluco pensar isso. E aí, você não valorizar isso de algum jeito, pra mim, não faz sentido. Pra mim, é o sentido de existir, cara. E qual é a dica pra quem tá escrevendo um livro? Me ajuda. Porque às vezes trava, menina. Ó, Mari, na boa. Tirando, ter um filho, parir, gerar, parir, educar, ter um filho. Escrever um livro é a coisa mais difícil que eu já fiz. Esse é meu segundo, né? Ai, é muito difícil. Eu já vi que você viajou muitas vezes, assim, tipo, viagem pra escrever. É, porque agora com o Manuel fica muito difícil escrever em casa. E eu tenho meus processos. Mari, eu tenho os processos que são absolutamente insanos. Eu tenho um problema, que é um problema. Pra escrever, eu não consigo, tá? Abrir o computador e começar a escrever sem ler tudo desde o começo. Ai, eu faço isso também. Mari, se eu paro pra almoçar, eu tenho que voltar e ler tudo de novo. Só que a gente tá fazendo um livro. E eu tenho problemas com o quê? Por que eu não faço isso? Repetições de palavras. É. E se a ideia, não sei o quê. Não, tem que fazer assim. É isso. Você também tem isso? Eu tenho muito isso. Amiga, vai demorar. Eu fui escrever ontem. Ai, eu falei, calma, antes de começar, eu preciso reler. Só que a gente só fez de um livro, não é um texto, tá ligado? E ai, eu mudei muita coisa. Eu falei, quantas mil vezes eu vou fazer isso? Muitas. É, muitas. É. Mas é isso, faz parte do processo. Eu já me respeito, assim. No começo eu sofria muito. Agora eu falo, ah, tá, faz parte do processo, é isso mesmo, bora. Mas é muito difícil mesmo. A dica que eu tenho pra te dar é não desiste, cara. E ó, é muito incrível quando rola. Nossa, demora também. Depois que você faz, seu livro já tá vendido? Tá. Então, depois que você faz, tem um processo de diagramação, da capsa, do negócio. Não cheguei nessa parte ainda. Até vir pra tua mão. Joga pra frente. Vai. Mas na hora que você pega aqui, ó. Mano, você fala... Várias coisas que eu leio e falo, não acredito que eu escrevi isso. Não lembro. Não lembro. É onde é? Juro, juro. Ah, já tô traumatizada antes mesmo de qualquer coisa que eu já tô sofrendo. Não, eu imagino, vai ser uma delícia, mas realmente... Você tá o quê? No começo? No meio? Meio. Meio. Até porque é muito sensível, né, pra mim. Então, se eu tô num dia ruim... Nossa. De luto, de saudade, tudo mais... Você gosta de Sex on the City? Gosto. Você já viu um Just Like That? Não vi ainda. Tem muita gente falando mal, né? Ah, não, mas assiste, assiste. É a Carrie... Bom, você sabe o que acontece com o Big? Eu vou te dar um spoiler. O marido da Carrie morre. Você não sabia? Não. Ai, meu Deus, não deu um spoiler. Eu sabia, escolhi esquecer. Tá, ele morre. E aí ela escreve um livro da história deles. E ela escreve pós-morte. Bruna. Então, tem muitas cenas... Assiste, pô. Tá, vou assistir. É, tem muitas cenas que... Ela fala um pouco disso. E aí ela resolve fazer um audiobook. E aí ela tem que ler, interpretar... Tipo, ela lê... Nossa! Sabe? Então, eu imagino que deve ser ainda mais difícil. É difícil, é difícil. Mas eu quero muito ler. Nossa, são de cartas pra ele, imagina. Tô num processo aqui, mas a gente conversa sobre isso depois, porque eu quero mais dicas. Vamos falar um pouco sobre beleza, moda. Bora, bora. São assuntos que fazem parte do seu dia-a-dia. E fazem parte do que você também divide com as pessoas. Recentemente eu vi você falando no seu Instagram que a sua relação com moda, luxo, mudou. Por quê? Ah, eu acho que maturidade. No meu caso, tá? Tudo que eu tô falando é no meu caso, óbvio. Maturidade. Eu acho que antes eu tinha muito mais desejo por coisas do que eu tenho hoje. Hoje, pô, mais perto do 40 do que nunca. Tendo um filho. Já tendo tido muitas coisas das quais eu desejava, né? Porque é quase hipócrita falar isso. Uma vez que eu já comprei muita coisa de luxo que eu sonhava ter. E aí eu acho que, pós tudo isso, então, né? Depois de já ter tido muita coisa, ter tido acesso a muita coisa. Ter um filho. Ela vai perdendo a graça, o interesse. E aí a gente tá num momento que, principalmente, depois do TikTok. E essa coisa do luxo, eu não sei. Pelo menos no meu TikTok, no meu algoritmo do TikTok, é o tempo inteiro alguém abrindo uma compra de marca de luxo que custou, sei lá, quantos milhares de reais. Aí me dá uma broxada. E aí eu começo a ver as pessoas meio iguais também. Enfim, acho que tudo isso, junto, me leva pra esse lugar, assim. Ai, não tenho mais tanto desejo. Não quer dizer que eu não compre. Claro, compro minhas coisas, uma coisa ou outra. Até desejo uma coisa ou outra. Mas, nossa, totalmente diferente do meu, sabe? Em relação à beleza, porque o título da blogueira de maquiagem é um título que foi muito rejeitado. Ainda é, por muita gente, como algo fútil, como besteira e tudo mais. E você faz isso de um jeito diferente. Porque, sim, existem muitas blogueiras de maquiagem, assim como existem muitas blogueiras de viagem. Existem várias... Que nem são blogueiras. Não tem mais blog, né? É muito louco. A gente fala blogueira, mas nem é criadora de conteúdo. Como você vê essa influência de beleza hoje em dia? Você acha que tem coisa boa? Tem que saber pra onde ir? Meu, Mari, você não precisa mais comprar um negócio sem ver um monte de gente falando daquele negócio antes. Você consegue fazer escolhas mais sábias. E você consegue fazer isso com uma pessoa que tenha um gosto, um tom de pele, um corpo, igual, tá mais parecido com você. Porra! Não é mais uma famosa que você não sabe nada da vida falando, hum, eu amo e uso este creme. E aí você só acredita e compra. Pô, agora não. Você tá entendendo? Pra mim, isso é o máximo. Eu que amo beleza, nossa, eu pesquiso demais, demais, por antes de comprar as coisas. Compro muita coisa pensando em criar esse tipo de conteúdo pra quem me acompanha. Consumo muito conteúdo de beleza. Eu amo. E como você vê o mundo da harmonização hoje? Eu vejo que cada um faz o que quer com a própria cara, né? Quem sou eu? Faz aí. Se me perguntasse, ficou bonito? Aí já é outra coisa. Porque tem umas que são legais, cara. É, viraliza, você fala, uou! Adoro um antes e depois. É, total. Adoro. Ah, mas eu não, pô, sinceramente, cada um faz o que quer. É isso, quer ficar igual a todo mundo? Você quer ter a mesma boca que todo mundo? Vai lá, brilha, arrasa. Vai, você joga, faz teu nome, né? É, faz teu nome, arrasa. Você faz skincare bonitinho todo dia? Faz. Você jura? Nem um dia faltando, sei que dia que eu posso fazer, tem que chegar toda... Não, não, ontem eu saí com uma amiga, a gente tomou uma garrafa de saquê. Uau! E vários martines, tá? Eu nem te conto como acordei hoje. Mas fiz meu skincare antes de dormir. Como? Não sei. Mas fiz. Aham. Gente, ela é real, tá? Pô, é claro que sim. Isso aí faz a diferença. Você não sente a diferença? Claro que sinto, mas eu sinto a diferença do meu sono também. Ah não, mas aí, né, escolha. Eu entendo pouquíssimo sobre, mas eu tenho a minha rotina que minha dermatologista fez pra mim e às vezes eu escolho não fazer uma parte ou outra. Tudo bem, tá tudo certo. Cara, claro. E assim também, não é que eu tenho 65 passos. Não, eu limpo a minha pele, lavo a minha pele, hidrato a minha pele e tá tudo bem. Entendeu? Simples assim. Claro, não fico, não, não. Mudo muito de produto, testo muita coisa, adoro uma novidade, compro, gasto horrores com isso. Acho que é o que eu mais gasto dinheiro. Acho não, é o que eu mais gasto dinheiro. Com tesão, não tô nem aí. Trabalho, vou lá mesmo comprar meus produtos. Eu amo, amo. E é caro, tá? É, tem muita coisa cara, é. E tem muita coisa barata e muito boa também. E é muito legal descobrir essas coisas. Carol, como que você vê a internet daqui a um tempo? Eu sei que é muito difícil fazer exercício de futurologia porque as coisas mudam e mudam muito rápido e vão pra caminhos que a gente jamais imaginou há 10 anos. Com certeza você não imaginaria a internet como tá hoje e você como tá hoje. Mas no mundo ideal de Carol Pinheiro, sim. O que você vê no futuro pra internet? O que eu vejo ou o que eu quero? Pode ser as duas coisas. Tá, eu quero a regulamentação da profissão muito pra ontem. É surreal ver galera divulgando jogo de azar, galera fazendo publicidade de mentira, mentindo números na internet. É surreal, assim. Tem que ter regulamentação, cara. Se as pessoas tão ganhando dinheiro com isso aqui, não pode ser terra de ninguém. Então, eu sei o que eu quero. Então, espero que em 10 anos alguma coisa seja feita nesse sentido. Você acha que vai ser? Não. Não acho. Porque é muito interessante que não seja pra muita gente importante e grande, entendeu? Então. É, é complicado. Bom, vamos falar de viagem antes de encerrar aqui? Porque você adora viajar também. Tô sofrendo, porque eu queria estar viajando agora. Você falou, é mesmo? Eu não queria que eu já tá viajando o tempo inteiro. Mas tem uma hora que eu sinto falta de casa. Ah não, também? Também. Mas agora, agora eu queria estar viajando. Você falou que já tá... Quando eu já tá? Londres. Londres. Nem sei se tá frio. Tá frio em Londres agora, galera? Alguém tem essa resposta rápida, assim, mais ou menos, né? É, ameno, ameno. É que tá muito calor aqui. Eu quero botar um casaco e pegar um café e andar na rua, gente. Ai, meu Deus do céu. Nova York pode ser também. Eu queria estar lá, queria estar lá. Foi pra lá que você viajou pra escrever o livro, né? Foi. Sozinha. Nossa, foi incrível. Surreal. Eu acordava e começava num café escrevendo. Aí eu ia fazer um brunch em outro café e aí eu escrevendo. Aí eu almoçava em outro lugar escrevendo. Daí eu ia pra um bar tomar uns drinks escrevendo. Daí eu ia jantar escrevendo. Era, foi assim. Foi incrível. Ai, que delícia. Quanto tempo você ficou? Ai, não foi muito não, Mari. Uns 15 dias? 20 dias? Mas era insano, porque eu não parava de escrever. Diferente do que na vida real, né? Que você tá aqui, tipo, fazendo milhares de coisas e escreve também. Lá eu viajei pra isso. Então eu tinha metas. E aí, sabe? E por que Nova York? Porque eu amo. É meu lugar preferido no universo. Eu tenho um acordo comigo mesma aqui. Enquanto eu puder, eu quero visitar Nova York uma vez por ano até eu morrer. Sei lá, pode ser que eu não beijo, né, gente? Tudo bem. Mas tô aí fazendo esse acordo comigo mesma. Você é aquela pessoa que vai pro mesmo lugar? Eu amo. Melhor do que conhecer o lugar novo? Não, conhecer o lugar novo é muito legal também, mas Nova York eu adoro. Assim, Nova York não entra nessa discussão. É, exatamente, exatamente. E você pra viajar, é aquela pessoa que se planeja, planilha das 7 às 8, o café das 9 às 10, ou você deixa rolar e só vai? Freestyle, freestyle, freestyle. Imagina, agora você que assistiu a Na Palma da Mari, viu a entrevista com o Reinaldo Giannichini. Reinaldo Giannichini disse que ele é a pessoa da planilha. Meu Deus. Que ele acorda, os amigos... Eu nem o conheço, porém já sei que jamais viajaremos juntos. Seria divertidíssimo. Acho que vocês têm a mesma energia. É? É. Eu acho que seria divertido justamente pelo conflito. Não, tá louca? A gente ia tretar. Eu ia falar, pelo amor de Deus, Gianni. É? Vamos fazer agora. Deixa a vida trazer uma surpresa pra gente. Ele falou que ele tá trabalhando nisso. Ah, então, talvez fosse bom porque também ele ia me fazer não sentir uma coisa que... Não é que eu sinto muito, assim. Mas, eventualmente, eu posso estar perdendo alguma coisa por não planejar. Pronto. Vou viajar com o Giannichini. Fechou. É o meio do caminho, né, galera? É. Também você pode estar perdendo alguma coisa por planejar demais. É, total. Ó, quando eu vou viajar pra um lugar que eu não conheço, eu não planejo... Das 7 às 8? Das 8? Não. Mas aí eu faço uma pesquisa de lugares legais que fazem sentido dentro do que eu gosto visitar. Isso sim. Agora, planejar que dia eu vou em cada lugar, onde, lá... Não, muito raro. E sua casa que você tá reformando? Começou a obra agora, você tá chorando já? Ai, ai... Por que, né, a gente se mexe nessas enrascadas? Você mudou pra casa. Você mora em apartamento, mudou pra casa. Eu não mudei ainda. Eu tô no apartamento. Não tem como eu mudar pra casa, ela tá lá. A previsão? Tópico sensível. Ah, tá. Tópico sensível. Vamos mudar, então. A previsão é... Tópico sensível, não sei. Vamos falar de viagem, então. Vamos, isso. O melhor parque da Disney. Epcot. Sério? Amo. Claro, você pode comer comida de vários lugares do mundo. É o parque dos adultos, né? É o parque dos adultos. E tem uns vingos muito legais também. Ah, mas é o parque dos adultos que querem comer. É, dá um desenho. Ah, eu amo o Epcot. Amo. Uma coisa que te dá preguiça na internet. Ai, tantas coisas. Mas hoje, especialmente, gente que fala sem saber o que tá falando. Acontece bastante. Aquele não tem noção de tamanho, ele não tem noção de alcance, ele não tem noção do que é capaz de falar com o que tá... de fazer com o que tá falando, sabe? Só fala. Porra. É o especialista de tudo. Que é de nada, na verdade, né? Tem bastante, tem bastante. Uma tendência que podia voltar. Ai, poxa, eu vou falar uma que tá voltando, lendo, discretamente. Meia calça colorida. Amo. Gosto também. Gosto também. Vai, vai bombar. É só fazer frio, né, pra usar. Claro, calma. Você vai ver o que vai acontecer. Em que você gostaria de ser melhor? Ai. Em que eu gostaria de ser melhor? Acho que sei no meu inglês. Mas você tem esse plano? Tenho. 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 Eu me dedico e tal. Acho que poderia ser um pouco mais, assim. Mas eu vou priorizando outras coisas que vão acontecendo. Mas é uma coisa que eu gostaria de ser melhor, assim. Tipo, não sou 100% satisfeita, sabe? Você sente falta do jornalismo? Eu faço jornalismo. Drop the mic. Amei. Amei. Mas tá, vou reformular. Do jornalismo tradicional, redação e tudo mais. Não. Esse dia a dia intenso. Não. Eu não sinto. É muito bom ser seu próprio veículo. Corta pra todo mundo, assim. Então, tá. É muito bom ser seu próprio veículo, sabe? Eu sinto falta, às vezes, da galera, né? Dos meus amigos da redação. Mas eu também tenho isso hoje, de outro jeito. Mas, putz. Ser seu próprio veículo. Ter o seu jeito de comunicar e tal. É muito valioso, assim. Então, eu não sinto, não. E quais são os próximos planos? Bom, reformar uma casa. Criar essa criança, né? Tô lançando aí... Tô lançando, não. Tô com um projeto que surgiu como quase tudo que eu faço. Do absoluto nada. Eu me casei. Vai fazer cinco anos. E aí, fiz alguns conteúdos sobre isso. Enfim. E aí que comecei a ser... Sei lá. As pessoas me reconhecem pelo tema. Escrevi um livro sobre amor. Enfim. E aí, inclusive, várias ideias que eu usei no casamento. Tem gente que usa até hoje. Eu fiz... Eu dei de lembrancinha para os convidados. Eu garimpei livros de amor num sebo. Em Sebo, de São Paulo. E aí, fiz uma estante de livros. E aí, a pessoa, quando ia embora, ganhava um livro. Que eu carimbei. Com a data do casamento. Porque livros são vivos. E eles se pedem. E tá lá o carim. E aí, vem o marca a página. Tipo, obrigado por fazer parte da nossa história de amor. Agora, leva essa aqui pra sua casa. Faz o livro ser vivo. E aí, tem gente que faz isso até hoje. Assim, replica a ideia muito. E aí, do absoluto nada. Eu sempre recebo convite de casamento, de seguidores. Sempre. Sempre. Todos os dias. Chega no e-mail. Na DM, convite de casamento. E aí, eu abri o meu stories. E falei, não sei se eu tô louca. Eu não refleti sobre isso. A pessoa, tô com vontade de ir no casamento de vocês. Me convida mesmo no casamento de vocês. E aí, no mesmo dia, eu recebi algumas. Mas fechei em três propostas comerciais. Muito legais. Pra viabilizar a ideia. E vou pôr no mundo. Nossa, maravilhoso. Não é legal? Demais. Pô, isso aí... Nossa, tá um conteúdo incrível. Tem tudo a ver com as histórias de amor. Tem tudo a ver. Carol, obrigada. Ah, eu me engano. Agora eu quero sentar aqui e te fazer uma milhares de perguntas. Isso é difícil. É difícil. Né? É muito difícil. Mas e você? Mas pera, a gente não viu aqui... Ah. Eu falei tanto, conversei tanto. A gente tem tanta coisa em comum que eu deixei essa parte por último. Mas essa primeira característica sua aqui, que a gente tem em comum, é algo que você disse no começo da entrevista e eu falei... Olha só, a gente é a Ariana. Sério? O que você vai se fazer? 29 de março. Ah, eu faço 28. Assim, somos pessoas legais. Não é que eu sei muito. Tá. Mas já me disseram pessoas que entendem e eu passei todos os dados necessários pra isso. Que é Libra. Libra. O meu é escorpião. Você manda? O que eu mando é que a gente é ariana. A gente é uma arianjas. Maravilhosas. Eu sou zero satanaris. Eu também. Talvez um pouco às vezes. Mas na maioria do tempo, arianja. Nossa. Tem que pedir desculpa às vezes, né? Por ser ari. Não. Você fala que ari é a pessoa que faz assim... Ah. Que situação. Não. Esses dias, uma pessoa... Eu falei... Ah, sou ariana dela. Ah. Entendi. Ué! O que você quer tudo? O que você tinha feito? Tenta até agora, né? Jornalistas que trabalham com redes sociais. Sim. É um caminho novo. Aham. Super novo. Aham. Mas que a gente adora. Então, você que é jornalista, vem. Carol, obrigada. Obrigada. Foi um prazer gigante ter você aqui. Adorei. Já sabia que a gente ia conversar bastante mais que uma entrevista. Uma grande conversa. Parabéns pelo trabalho que você faz. Estamos juntos. Que é importante nesse mundo cheio, né? De irresponsabilidades muitas vezes. De conteúdos irresponsáveis. De pessoas irresponsáveis. Você tá ali resistindo bravamente. Então, parabéns. Sempre que tiver projeto novo, avisa. Bom, você também. Quero ver seu livro. Quero ler seu livro. Por favor. Estou aqui pra te ajudar, pra você precisar. Com certeza. Obrigada mesmo. E é isso, gente. Obrigada a vocês também que ficaram com a gente até o fim dessa conversa. Carol, arroba Carol Pinheiro. Carol Conká. Ela foi a primeira. É importante dizer. A Carol Conká chegou depois. Vocês já se encontraram? Já, a gente já se encontrou. A gente se encontrou há muitos anos no VMB. E aí ela falou. Ah, você é Carol Conká, né? Por isso que às vezes as pessoas me falam. Você quer de maquiagem? Eu falo, não. Mas isso faz muitos anos. É. Pois é. Agora tem a Carol Conká, mas a Carol Conká também tá aqui. Meu nome é Conká. O RG, entendeu? É isso. Arroba Carol Pinheiro. Sigam a Carol. E semana que vem a gente tá aqui com mais episódios de Na Palma da Mari. A partir das 8 da noite no YouTube de CNN Pop. Se você quiser rever os outros episódios é só correr aqui no YouTube que tem vários. Semana que vem eu espero vocês mais uma vez. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.